Fala galera, boas-vindas ao nosso décimo e último dia de prévias de Kaldrein aqui no canal. Então a gente tolhou isso aqui, né, desde que começaram os spoilers, a gente tá fazendo uma análise diária. A edição completa deve sair ainda hoje, talvez, ou amanhã, né, a gente tá vendo as últimas cards serem lançadas. Se eu contar, já acho que faltavam bem poucas agora, enquanto eu tô começando a gravar. Mas amanhã, provavelmente na hora do almoço, a gente já deve ter tudo lá no site da Wizards. E não se esqueçam que amanhã é dia 20, eu quero dizer. Não se esqueçam que no final de semana a gente vai fazer aquela análise completa de todas as cartas pro draft. Então se você ainda não segue, twitch.tv barra amigocheiras ou aí youtube.com barra amigocheiras, a análise depois vai pra lá. Então vamos lá, primeira carta de hoje, Viagem Assombrante. O pessoal do Skyfall, eles dão uns nomezinhos engraçadinhos pras cartas com nome estrangeiro, né. Essa aqui é a Family Get Together, reunião de família. Então vamos lá, 4 mana, preta, preta, feitiço, escolha um tipo de criatura. Devolva até 2 cards de criatura daquele tipo de seu cemitério para o campo de batalha. Se essa mágica foi profetizada, ao invés disso, devolva todos os cards de criatura daquele tipo de seu cemitério para o campo de batalha. Tem que profetizar por 7. Então é um Mass Reanimate aí pro seu deck tribal. Reanimar duas coisas parece bom. Isso aqui lembra o Torch de Grave, mas eu acho que o Torch de Grave era muito mais flexível, você podia castar por menos. Isso aqui não parece tão bom pro... pro limitado não, viu. Parece muito caro. E aí o Profetizar também é muito caro, eu não sei. Isso aqui me cheira mais carta de Commander do que realmente uma carta de Draft ou Standard. Mas 6 mana, vou devolver 2 bichos se você tiver no tribal aí, sei lá. Parece 6 mana, você faz tanta coisa hoje em dia, né. Então assim, pode ficar de advantage pra você, mas aí depende do cenário que você tá no jogo longo ou tá assimilando e... A maior parte das suas criaturas são do mesmo tipo, eu acho que é uma carta bem específica. Acendei a luz aqui, galera. Não sei se vai fazer muitas ondas nos formatos, não. E aqui é a versão regular, né. Essa sem borda aqui é bem bonita. Bem da hora. King Narf's Betrayal Em color azul preta Encantamento Saga Capítulo 1 Cada jogador tritura 4 cards Você pode exilar até 1 Até 1 criatura o Planeswalker Alvo Cards de criatura o Planeswalker Alvo De cada cemitério Tá, capítulo 2 e 3 Até o final do turno você pode conjurar mágicas Dentre cards exilados com A traição King Narf Você pode gastar mana como se fosse mana de qualquer cor Pra castar essas mágicas Basicamente isso aqui é um draw 2 com alguma selection, né. Tipo, isso aqui você não quer jogar no turno 3 realmente Porque vai ter pouca chance Mas num late game isso aqui, você jogar, pegar o melhor bicho seu e o melhor bicho do oponente do cemitério parece legal. É rara, né. Mais uma carta de control, assim, tipo, uma carta pra um deck mais lento, isso aqui gera um valor legal no draft. Eu acho que pode ser até uma tec no construído Pra alguns decks, não sei se você quer isso aqui necessariamente no main, mas pode ser uma ferramenta legal do side. Pode ser, eu não acho que tem tanta certeza que vai fazer alguma coisa, não. Mas com certeza é um design bem interessante isso aqui. Mas no fim das contas é um draw 2, galera. Precisa sim se emocionar muito. É um draw 2 que compra uma carta do seu cemitério e uma do oponente. Vamos lá. Valor of the Wordy Branca Encantamento aura Encantar criatura Criatura encantada ganha mais um, mais um Quando a criatura encantada deixa o campo de batalha, você cria uma ficha de espírito 1 barra 1 com voar. Bom, é interessante. É interessante que nega, de certa forma, o drawback de aura, né. Porque faz um espírito quando o bicho morre. Pode ser legal se você está interessado em double spell Naquele arquétipo que a gente viu, que é uma carta barata. Pode ser interessante também se você quer encantar as suas coisas, né. Se você tiver, tipo, a Incomomboros lá, a Signpost, alguma coisa assim. Mas é, algum... Isso aqui é um roleplayer pra filler, nada muito impactante, não. Sei lá, se você quer jogar no seu deck histórico de aura Se você usar isso aqui, eu acho que você prefere usar o bagulho lá, o cartucho Que bota uma ficha já quando entra, né. Não acho que deve jogar no deck de aura, não. Fala, Vineusio. Tudo bem, meu querido? É, eu acho que eu curti essa aurinha. Então, eu acho que ela é jogável até, velho. Mas não é nada demais também. Porque, sei lá, o baseline de aura, pelo menos historicamente, no limitado, era horrível, né. Então agora eles estão se esforçando pra fazer umas auras jogável. Isso aqui é bacana, velho. E aí, Toggy81, salve. Great Hall of Starnheim. Terreno. Entrando no campo de batalha, virado. Vira, adiciona preta. Paga branca, branca, preta. Vira, sacrifica o Great Hall. E uma criatura que você controla. Cria uma ficha 4 barra 4 de My Angel Warrior com vale e vigilância. Ative apenas em qualquer momento que você pudesse caçar um feitiço. É, se pudesse fazer como instantânea, transformar a remoção do seu oponente num Angel, ia ser bem pesado, né. Eu acho que é balanceada, velho. Parece ruim, mas é suficientemente balanceada, assim. É 4 mana, um terreno e uma coisa pra fazer um token. Isso aqui parece bem legal, velho. No late game, que é quando você quer ativar essas lendes, isso aqui troca um bicho seu que já não é mais útil por um My Angel. Bacana, bem sólida, assim como o resto do ciclo. Fala, DPZ. Salve, salve. Starnheim Corser. Duas branca. 2 barra 2, criatura Pegas ou Voar. Mágicas de artefato e encantamento que você conjura custam 1 a menos para ser conjuradas. Ó, isso aqui parece interessante, velho. Porque acho que aí depende de quantas equipes, quantas auras você tiver, né. Quantas sagas. Isso aqui te gerar mana, velho. Tipo, pode ser uma classe bem larga de coisas, assim, né. Aí vai depender do seu deck, eu acho. Mas se você tiver como maximizar isso aqui, pode ser uma carta bem forte, velho. Porque também ajuda nos double spell. Cada mana que você não gasta conjurando uma carta pode ser usada para o Boast, por exemplo. Eu sei que eu gostei desse Pegasus aqui, parece bem sólido. Não sei se chega a ser uma das melhores comuns, branca, mas é bem sólido. Aqui o In Search of Greatness, em inglês, né. Beleza. Esse Capiroto aqui a gente já viu também, é o que tutora a carta. Resplendent Marshal. Em color branca, branca. Criatura, My Angel Warrior. 3 barra 3, voar. Quando o Marechal entra em um campo de batalha ou morre, você pode exilar outro card de criatura do seu cemitério. Quando fizer, coloque o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla, além do Marshall, né. Que não seja o Marshall, que divide um tipo de criatura com o card de exilado. Pô, isso aqui é bem forte, mano. Talvez não seja a carta ideal para o turno 3, né. Porque mesmo no turno 3 não é ruim. É que no turno 3 você não vai ganhar o valor do ETB. Tipo, não vai ser tão fácil de ligar. Mas no turno 3 ainda é o 3-3 voar. Tipo, você joga isso aqui depois, quando o bicho seu já morrer. Mesmo que você está ganhando um marcador, dois marcadores já é insano. Mas você está gerando um marcadorzinho de valor já é um bônus bacana. Porque o 3-3-6 voar está bem na curva. Essa carta é bem legal, velho. Bem legal. Não sei se joga no construído. No construído já parece meio duvidosa. Ou seja, vai ter um deck tribal, tipo de marcador, sei lá. Mas no limitado isso aqui é super forte. Mas é tipo, mítica, né. Então, paciência. Fiquei a impressão que essa coleção está toda honesta, exceto umas duas sagas. Ai, mano, melhor assim do que outra Eldraine, né. Se todas as edições são honestas ultimamente, isso quer dizer que alguma hora o formato vai ser mais honesto, mano. Então, vamos que vamos, velho. Prefiro assim, sinceramente. As três estações. Verde e azul. Saga. Capítulo 1. Triture três cards. Capítulo 2. Devolva até dois cards permanentes de neve alvo do seu cemitério para sua mão. Capítulo 3. Escolha três cards em cada cemitério. Seus donos embaralham aqueles cards em seus cemitérios. Tá, a última parte é meio neutra, assim. Tipo, você pode melhorar o seu deck um pouco, mas você também está fazendo isso com o oponente. A não ser que o seu oponente tenha três terrenos no cemitério por alguma razão. Capítulo 2. É, isso aqui é tipo um dois mana, potencialmente draw dois, mas você tem que ter muita carta de snow para isso aqui ser um... Ser um draw dois, assim, de fato, né. E também não faz nada no early. Você milar três, quantas cartas de neve você tem que ter no seu deck para você castar isso aqui cegamente no turno dois. Para você poder milar três cartas e falar com confiança que você vai devolver dois cards. É só permanente também, não devolve feitiço de neve, né. Então não pega aquela remoção lá, por exemplo. Sei lá, apareceu meio mé isso aqui. Essa que tem o erro de tradução... Ah, é até três cards, mano. Até três cards. Ah, tá, beleza. Um pouquinho melhor, velho. Um pouquinho melhor. Porque você não é obrigado a embaralhar a carta do oponente se você não quiser, tá. Mas sei lá, parece um pouquinho melhor, mas não parece muito... Muito brabo, assim, também não, velho. Se fosse verde ele teria que atropelar ao invés de fly, dali a dois marcadores seria comum. Ah, mano. Essas conversas aí de verde ao brabo e branco à bosta, eu não compro essa ideia, não, mano. Acho que se a gente ficar perdendo tempo com essa discussão aqui no canal, a gente não vai fazer nada, velho. É, você pode, tipo, atrapalhar o cemitério, mas será que isso aqui é o roser de cemitério que você quer para o construído? Porque é, tipo, só é fazer uma coisa no capítulo três, tá ligado? Só que é específico para um deck de neve, eu acho, mano. Talvez gera algum valorzinho, mas eu acho que é uma carta bem específica mesmo. Todas em comuns, não tem... Não sei se tem umas coisas muito genericamente absurdas, assim, nessas sagas em comuns, velho. Xana Golgar e Sipai, elas parecem umas cartas bem situacionais. Vamos ver como é que isso aqui joga. É, se você tiver bastante coisa aqui no cemitério, tá ligado? Se você tiver bastante coisa de neve, mano. Se você tiver outro self-meal que você frequentemente vai comprar duas cartas com isso aqui, eu até compro a ideia. Até pode ser, tipo, é um... É alguma parada... Algum valor, velho, incidental. Comparar com a Saga Zed Gigante. Ah, então, que a Saga Zed Gigante não compra duas, né, velho. Tipo, eu vi a galera comparando a Saga Zed Gigante com o Medomais Prophecy, mas a questão é uma de Terus, é que a Prophecy comprava duas. Essa aqui compra duas, potencialmente, né. A Saga de Gigante só se substitui. Apesar de dar um boostzinho de mana. Porque o choque na cara do oponente não vale um card realmente, saca? Essas são bem parecidas, velho. Elas são bem parecidas. Que é uma pad que você tenha Gigante e outra pad que você tenha Card de Neve. É, é um pequeno valor, mano. Acho que nada absurdo assim, não. Craven Hulk. Três vermelha. Quatro barra quatro. Criatura gigante covarde. Craven Hulk não pode bloquear sozinho. E o flavor test animal, velho. Abandonado no nascimento, o gigante foi criado por cabras. Ironicamente, ele cresceu pra ser o membro mais cuidadoso do rebanho. Você mal vê o gigante aqui na arte, né, velho? Tipo, o que é o gigante aqui, mano? Ele tá escondido atrás da montanha, velho. Não dá pra discernir muito bem. Ou isso aqui é a cabeça dele, isso aqui são os olhos, tá ligado? Tipo, ele tá escondido. É, isso aqui são as duas mãos do gigante. Ele tá escondido, assim. É tipo um gigante pedra que tá escondido atrás dessa montanha. Com os irmãozinho cabra aqui. A carta é forte, velho. Essa carta é forte. Quatro, quatro, quatro. Tipo, no vermelho é bastante stats. Geralmente só o verde que tem isso, assim. Baseline. Não poder bloquear sozinho não importa muito. Porque se você quer bloquear, provavelmente você vai ter um outro bicho pra poder bloquear junto. E se você tá atacando, essa keyword não importa. E é um... E é um quatro, quatro, quatro. Saca? Primeiro covarde da história do Magic. Você tá enganado, Davi. Tipo, eu poderia falar, mas tem os changelings. Mas aí eu tô cheatando. Mas você tá enganado. Porque tem uma carta que chama Noreen the Wary. Ah não, ele não é um covarde. Será que você tá certo, então? Eu acho que você tá certo, mano. É o primeiro covarde mesmo. Eu tinha quase certeza que o Noreen era um covarde. Mas ele só parece ser um covarde. Que coisa. Tinha certeza, mano. Eu tinha 100% de certeza que ele era um covarde. De fato, é o primeiro. Que legal, mano. Da hora. Eu pensei ontem. Eu boto fé. Da hora. Mas enfim. Eu acho que essa carta é boa. E é um gigante relativamente barato, né? A gente só tá vendo os gigantes de 5, 6. Mano, um gigante de 4 é bem-vindo. Então, vamos lá. Brine Barrel Intruder. Azul. 1 barra 2. O Mano Ladino. O comum tem flash. E quando entra no campo de batalha, a criatura alfa que o oponente controla, ganha menos 2, menos 0 até o final do turno. Então, isso aqui é o novo Ladino de Zendikar. Ou fadinha de Lealdade em Ravinica, né? Cuidado, galera. Cuidado quando vocês estiverem atacando seus bichos 2-1. Ou até 3-1. Pra cima de uma mana azul aberta. Tomem cuidado. Isso aqui é bem legal, velho. Em Zendikar, ela se para mais interessante porque tinha tipo e dava miladinha, né? Mas eu acho que isso aqui como trick, mano. Se o formato for, tipo, bem agressivo, assim. A galera explorando os Forteus. Isso aqui é bacana. É que numa match mais lenta, isso aqui não faz tanta coisa, né? Mas contra uns decks agressivos, isso aqui destrói agro, velho. Super da hora. É uma trick que deixa um valor, né? É que um mana também é muito barato. Orvar de Alphorn. 3 azul, criatura lendária, shapeshifter. Ele tem changeling, ou seja, essa criatura tem todos os tipos de criatura. É um 3-3. Quando você casta uma mágica instantânea ou feitiço, se ela tem como alvo um ou mais outra permanentes que você controla, cria uma ficha que é uma cópia de uma dessas permanentes. E quando uma mágica habilidade que o oponente controla faz você descartar este card, cria uma ficha que é uma cópia da permanente alvo. Isso aqui deixa o Mistform últimos obsoleto, né? Obsoleto. Qual é a cor do deck Double Spells? Parece que é preto e branco, J1P1, que são as cores que tem os payoffs, mano. Não se lembra se tem umas cartas vermelhas também com esse payoff, mas parece que é preto e branco. Carta bonita? Carta bem bonita, mano. Não sei se isso aqui é jogável no Limitado, especialmente. Tipo... A habilidade de fazer o oponente descartar é trinket test, assim. A parada de ter token, velho, você tem que ter umas auras ou umas trick, né? Aí você começa a fazer cópia dos seus bichos. Parece legal. Mas é um 4-mana 3-3. Eu não sei se isso aqui você pega cedo no draft e tenta build a round. Não sei se isso vale a pena. E as cores que tem mais trick são o quê? Vermelho e branco, né? Que são as cores agressivas. Sei lá, parece mais uma carta de commander, assim. Uma carta casual, saca? Do que uma carta que é pra jogar mesmo. Eu acho que isso é legal, porque nessa edição parece que eles foram numa linha de design de tipo, as cartas míticas são mais cartas casuais. E as cartas powerhouse, assim mesmo, são as cartas raras, saca? Então isso é muito bom em termos financeiros pra galera, né? Sei que a gente não tá jogando Magic e físico, mas pelo menos, tipo assim... Isso é mais legal, né? Melhor quando a carta que todo mundo precisa de 4 pra usar no deck é uma carta rara do que quando é uma carta mítica, saca? É isso que eu quero dizer. Então, sei lá. Isso aqui é uma carta super estranha, velho. Acho que a gente nunca viu nada parecido, assim. Lembra Feather, mas tipo, a questão é as cores, né? No Simic vai muito bom, mas o que você vai usar no Simic pra dar ovo nas suas criaturas, mano? É a minha dúvida. Tipo, Pump Spell verde. Saca? Isso aqui é botar Pump Spell no seu deck Simic. Eu acho que essa é a dificuldade, assim. Que as cores que vão interagir com isso não tem a densidade. Tem algum Pump verde aqui no formato? Essa é a questão, hein? Tipo... E, mano, Pump sinergiza com o resto do seu deck, tá ligado? Fora essa carta. O que vai acontecer se você comprar um monte de Pump e não ter essa carta? Seu deck tá sendo feito pra fazer beatdown? Não, acho que essa é a questão, mano. Mas os Pump são tricks. Não, lógico, os Pump são tricks. Mas, mano, a questão é se você não tá curvando com criatura e atacando os Pump não servem de tanta coisa do que se você tá de agro, saca? Então, se você não tiver uma curva pra agredir, velho, verde e azul, sei lá, que cor, saca? Como é que você vai aproveitar disso, mano? As cartas todas... Azul não tem trick agressiva. Tipo, as cartas azules você quer castelo nas cartas do oponente, mano. Com o que que você vai... Com o que que você vai ligar isso, mano? É a minha questão, velho. Ezra de Gigantes? É. É que isso aqui no Ezra de Gigantes é um 4-1-3-3 changing, velho. Porque não tem nada seu que dá ovo nas suas coisas, mano. Suas cartas no Ezra de Gigantes são burn e interação, saca? Pra dar nas criaturas do oponente, velho. Você não vai trigar isso, mano. Essa é a questão, velho. Triga nela mesmo? Não. Você não pode dar ovo nela pra trigar ela. É outras permanentes, só. Isso aqui é uma carta super interessante. Isso eu não tenho dúvida. Mas a questão é disso aqui na cor que tá, tipo... Eu acho que não tem suporte, velho. Fala, great player. Boa tarde. Então, enfim. Sheckles of Threachery. Duas vermelhas. Feitiço. Ganha em controle da criatura alva até o final do turno. Desvira aquela criatura. Até o final do turno ela ganha ímpeto. E quando essa criatura causa dano, Destrua o equipamento alvo anexado a ela. No limitado é a versão que essa aqui tem toda edição do bagulho, né? Tipo... E veio com um comum. Interessante. Porque se a gente... A gente sabe que a gente tem Village Rites. Comum preta. Se a gente tiver outras cartas pretas de sacrifício. Pode ser que tenha aquele deck de roubar as coisas e sacrificar. E a parte do destruir equipamento, eu acho que é mais trinquete teste, assim, no construído. No limitado, aliás. É lógico que é um bônus, né? Sempre é bom você destruir o bagulho. Porque se você não devolver o equipamento, é legal. Mas eu acho que vai ser mais tipo um bônus. Vai rolar uma parte ínfima do tempo. Só que pode ser interessante também no construído. Tipo, para os mirrors de Embercleave, saca? Você rouba o bicho do oponente e ainda devolve ele sem Embercleave. Isso aqui pode ser legal. Mas eu acho que fora isso, é a mesma... É a mesma ver... Tipo, isso aqui com certeza joga no lugar de ato de traição, né? Mas fora isso, eu não acho que essa carta faz muita coisa, assim, não. Fora do que a gente já sabe. Aí o Orvar, versão regular. Mano, ele é um... Velho, tipo... O que esses tentáculos, tá ligado? O que esses tentáculos tem com esse brother, mano? Isso aqui tá saindo do lago. Então, tipo, ele é esse monte de tentáculos, velho. Essa arte aqui é meio perturbadora. Ah, a outra é mais da hora. A outra é menos estranha. Way Down. Nossa, essa arte aqui também é mega sinistra, velho. Que coisa é essa, cara? Preta, feitiço, como custo adicional pra conjugar essa mágica. Exilium, card de criatura do seu cemitério. A criatura alvo ganha menos 3, menos 3 até o final do turno. Super forte, mano. Não dá pra você usar no early, né? Mas a rate aqui é muito boa. Tem retornos decrescentes, né? Tipo, você não pode botar quantas dessas você quiser no deck. Mas eu acho que pelo menos a primeira cópia é meio de graça em qualquer baralho. E aí cópias subsequentes. Eu acho que aí depende de quão agressivo você é. Ou quanto... Ou quanto, tipo... Você tem um self-meal, sei lá, pra poder usar isso. Mas assim, dá menos 3, menos 3 por um mano. É muito bom. Ô, boa noite, Felipe. Os Draugr frequentemente afogam intrusos. Anos depois, seus corpos somem das profundezas pra se juntar às fileiras do Dreadmarn. Pesadíssimo, velho. Não, mas é muito louca a mesma arte, ô, Hammer. Muito louca a arte. A carta é bem forte, sim, com certeza, velho. Com certeza. Invoke the Divine. Reprint de Dominária. Três Branca Instantânea. Destrua Artefato e Encantamento Alvo. Você ganha 4 de vida. É, carta de side, galera. Mais uma variação. Eu acho que isso aqui você não usa no... A gente viu que tem saga. Que se destruir uma saga, não é tão bom, né? Porque a saga já fez alguma coisa, saca? É... Tem equipamento e tal. Mas eu não acho que isso aqui é uma carta que você usa no main deck, velho. Na melhor de um, digamos. Leonel, boa noite. Tudo jóia? Pilar de Glácio de Detenção. Duas e uma azul. Artefato da Neve. Paga a Neve, vira. Vira o artefato. Ó, criatura alvo. O flavor disso aqui é bem interessante também, mano. Ah, Valk, você me desaponta. Como pode o deus das mentiras ser tão ingênuo? Tibalt. Então, o Valk de verdade tá preso dentro de um pilar de gelo em algum lugar de Kaldheim. E o Tibalt tomou a... Tomou a forma... Tomou a... Como é que fala, velho? Tomou o lugar dele, né? Isso aqui é o preview, aliás, do André, velho. Do motivo. Grande abraço. Grande André, querido. Enfim, a carta é legal, mano. Você tá no Neve, só que é um fucking Ice Manipulator, né? Não pega terreno, entretanto. Mas esse efeito é bem poderoso, velho. Esse efeito é bem forte, ainda por três manas só. Lógico que aqui é azul, né? E que é nevado, então não entra em qualquer deck. Mas como a gente tá vendo, as cartas de neve têm um power level significativo. Pelo trabalho que você tem que fazer, que é pegar as lendes de neve. Light of Hope ruim? Light of Hope? O que é Light of Hope mesmo, mano? Aquela humana destrói encantamento, ou bota marcador, blá blá blá. Porque o Valk é o outro lado do Tibalt, ou vice-versa? É questão de lore, mano. Porque o Tibalt tá se passando pelo Valk, tá ligado? Se você ler a última lorezinha, inclusive a Kaia encontra o Tibalt na forma do Valk, falando lá com os trolls. Aí ela dispela a ilusão, assim. Ela vê que é só o Tibalt mesmo. Eles trocam ideia e tal. É muito genial, mano. É muito genial, cara. Mas aí o... Como é que fala, velho? Caralho, fugiu o bagulho, mano. Enfim, o Valk de verdade tá aí no gelo, velho. A carta de Sanderson Light, tipo... Ah, tá, boto fé. É. Você pode ver assim, mano. Você pode ver assim. É carta de side, cara. Isso aqui é carta de side. E aí, Raiz? Tudo jóia, mano? Doomscar. O novo Terminus. Três branca-branca. Feitiço. Destrói todas as criaturas. Profetizar. Em color branca-branca. Ah, nervoso, mano. Nervoso. Nervoso, cara. Mó da hora. Enfim, só que no limitado vai ser brutal, velho. Brutal. Deve ver jogo construído também. Será que ver jogo no histórico? Eu não sei. Mas só que no limitado vai ser muito tenso, velho. Porque, tipo... Dá pra você tentar jogar, de certa forma, ao redor de algum Fortel ou outro, cara. Não sei se a gente, tipo, ficar mais experiente no formato. A gente vai poder jogar efetivamente ao redor dos Fortel. Mas esse aqui é raro, velho. E não tem muito como você jogar ao redor de Raph, né? Porque seu oponente faz... Você tá lá jogando de boa, mano. Curvando no turno 2, 3, 4. Seu oponente faz um Fortel e faz um bagulho medíocre no turno 3. Você não vai não jogar seu drop de 4, porque eles podem ter isso, saca? Não sei se você tá jogando melhor de 3, você já viu. Mas, tipo, game 1 no Dark, você não vai deixar de fazer seu drop de 4. Oi, Tomás. Porque o oponente fez um Fortel no 2. E aí você vai tomar isso aqui, mano. E paciência. Oi, meu anjo. O que foi, filho? A cordinha? A janela do banheiro? E aí é isso, galera. É uma carta forte. Eu acho que deve ver jogo construído também, com certeza. Eu vi gente falando que, tipo... Não dá pra você passar seu turno 2 sem afetar o board no draw, velho. Será que não dá mesmo? Talvez não. Porque você tem que tapar turno 3 pra usar isso. E aí o oponente pode desvirar e jogar, tipo, uma Chandra no turno 4. Aí você tá no sal, né? Mas vamos ver, vamos ver. Pode ver jogo no site, sim. Ô, Davi, você do YouTube, bota fé, mano. Lembro, sim, cara, é claro. Righteous Valkyrie. Duas Branca, 2 barra 4. Criatura Anjo Clérigo. Voar. Quando outro Anjo Clérigo entra em um campo de batalha sob seu controle, você ganha vida igual à resistência daquela criatura. Quanto você tiver pelo menos 7 pontos de vida a mais do que seu total inicial, criatura, se você controla, ganha mais 2, mais 2. Caralho, essa aqui é nervosa, mano. Essa carta é nervosa. Assim, construído, eu acho que ela é... potencialmente faz um deck de Clérigo Anjo virar construído, velho. Talvez o deck de Clérigo já era borderline jogável e faltava alguma coisa assim. No limitado isso aqui é insano, velho. No limitado isso aqui é insano, cara. Mas 2, mais 2 é muita coisa, velho. E ela dá mais 2, mais 2 pra ela mesma. Então, tipo, na condição aí é um 3 mana 2, 4. Imagina você jogar 2 desse no board, velho. Essa carta é escrotíssima, cara. E baseline, 3 mana 2, 4 voar, mano. Muito forte, velho, muito forte. Muito forte. Mas ali o cara falando que precisava de Anjo mais forte. É, então, é que Anjo tem o problema deles serem caros, né, velho. Não sei se dá pra fazer um tribal de Anjo exatamente. Não sei se você tem em todas as peças, tá ligado? Mas Clérigo eu acho que rola, porque você tem as cartas mais baratas, mano. Mas isso aqui é bem bom, velho. Bem bom. Gostei. Porque aí você tem essa peça. E aí você tem o outro Anjo lá que exila os seus non- Angels, saca? E aí você pode usar os Clérigos baratos. Talvez seja um deck, vamos ver. Gostei bastante isso aqui. Insano o Deft. Bem que ele é melhor que o Anjo Mítico. Qual, mano? Tem um monte. Que aquele preto, pelo menos, é. Isso aqui eu acho que a gente já falou dessa carta, velho. Ou não. Eu tenho a impressão que já, mas enfim. 2-2-2, o Mana Mock se ativa. Boost custam a menos pra... Os seus Boost custam a menos pra ativar pra cada dragão que você controla. E tem Boost, 5 Mana, cria um dragão, 5-5, voar. Isso aqui é bem legal, velho. No early game, um 2-2-2 iniciativa é um monstro. Tipo, bloca bem, bate pra cima de tudo. Muito bom com trick. E aí no late game você começa a botar dragão, velho. Late game você botou o primeiro dragão. Seu oponente não conseguiu lidar com isso, velho. Se você tá fazendo o outro já... Você ganhou, eu acho, mano. A hora que você faz o segundo dragão com isso aqui. O jogo já tá muito complicado pro seu oponente. Isso aqui é tipo uma must kill, assim, no turno 4. Se você jogar isso aqui no turno 4, Seu oponente ou tem uma remoção na hora, Ou você já começa a botar dragão, velho. E aí vai que vai. Mesmo se o oponente tiver, assim, Tipo um blocker grande pra comer isso aqui. Você pagou 7 Mana por um dragão. Não é tão ruim, saca? Dream Devourer a gente já falou ontem. Então, no Square Fall já acabou. Aí como esse é o último dia, galera, Vamos olhar o que que saiu no... Aí vamos olhar aqui no Mythic Spoiler mesmo. Pra gente meio que finalizar já, né? Saudades daquele Blensoir o Dragão. O Sarkanzinho, meu querido. Então, Bind the Monster. Azul. Encantamento Aura. Encantar a criatura. Quando o Bind the Monster entra no campo de batalha, Vire a criatura encantada. Ela causa dano a você igual ao seu poder. A criatura encantada não desvira durante a etapa de desviar do seu controlador. Caralho, mano. O novo Espadas em Arados. Tem que ser só que não é Espadas em Arados, né? Isso aqui lembra um... Como é que chama aquela mágica, velho? Vendetta, eu acho. Vendetta, mano. Então, essa é a Vendetta azul. A nova Vendetta. Bem interessante essa carta, velho. Eu nunca tinha visto nada assim desse tipo. Parece forte. Por um mana só, tirar qualquer coisa. Tipo um Bubble Snare. Bubble Snare é melhor que... É porque assim, Bubble Snare por um mana quer dizer que o bicho já te atacou. E assim, você gastar um mana nisso aqui e tomar dano igual ao poder, é você tomar um hit da parada, velho. Achei isso aqui bem legal, mano. Bem legal. Você não pode botar quatro no deck igual você poderia botar quatro Bubble Snare no seu deck. Mas a primeira é bem forte, assim, muito forte. E talvez a segunda seja até usável, dependendo do seu deck. Isso aqui acho que é melhor ainda em agro, né? Não sei se azul tá muito agressivo, se vai ter uma combinação de cor com azul que seja agressiva. Mas eu gostei bastante disso aqui. Ainda melhor em agro que encontrou, velho. Vengeful Reaper. Quatro mana, dois, três. Voar, toque mortífero, ímpeto. E tem Fortel por duas... Não, não dá pra botar full spoiler assim, velho. Acho que eu tive uma ideia aqui. Vamos fazer assim, ó. Abrir tudo aqui. Aqui fica muito ruim de olhando, né, mano? Aí, assim acho que fica melhor. Então, beleza. Tá maiorzinho. Eu gostei disso aqui bastante também, velho. Tanto pra decks mais lentos, você tem um Voar Death Touch, tipo, é uma ótima ferramenta pra você estabilizar. E também pra você virar o jogo depois, né? Porque aí você tem uma ameaça evasiva. E pra decks mais rápidos, velho, que você quer fazer o negócio de Double Spell lá, preto e branco. Só que é uma ameaça agressiva, tipo, com ímpeto. Você vai castar por dois, vai trigar as suas paradas de Double Spell. Muito bom, velho. Eu achei esse anjo aqui bem forte. É o novo Nighthawk. É... É só usar o Zoom no navegador. Ah, mas eu vou ter que ficar mexendo, mano. Gostei, velho. Gostei. Arte insana mesmo, Felipe. Sem dúvida, velho. Deviating the Realme. Em color azul, instantânea. Devolve a permanente alvo que não seja um terreno pra mão do seu dono. Fortel 1 azul. Então tá aqui o nosso Boomerang da edição. Bem legal também, velho. É... Bem legal, mano. O Baseline é o bagulho de dois mana, que a gente já tá ligado, tipo... Isso aqui não é distante da... Disperse, sei lá. Ainda tem um Fortel por um azul. É interessante isso aqui. Deck Control, você não quer usar muito desse efeito, porque é card disadvantage, né? Mas isso aqui termina sendo bem útil, velho. Qualquer deck que você consiga engendrar isso aqui, trocar por uma carta, esse efeito é muito bom. Mistwalker. Dois azul. É um Shapeshifter com Changeling. Um barraão. Quatro. Voar. E tem em color azul. Ganha mais um, menos um, até o final do turno. Então aqui tá o nosso Gigante, velho. Aqui tá o nosso Gigante 3 mana. Essa carta vai ser super importante pro deck de gigante, né? Porque gigante tá faltando uns drops cedo. E aí nos outros decks, eu não sei. Parece bem sólida, mano. Um quatro voar. É meio anêmica, na real. Parece como carta defensiva, assim. Não sei se os outros decks azuis vão querer isso, mas parece muito bom pro deck de gigante. Talvez seja o único deck que realmente quer essa carta. Vamos ver. Ice Breaker Kraken. Duas azul... Não, duas. Guarda as hipóteses, você tiver seis terrenos nevados. Isso aqui é um seis mana 8 ou 8. Não é melhor. Mas vai ser difícil, eu acho. Você ter nevado o suficiente pro seu seis primeiro land drop ser nevado, né? Então considerar que isso aqui custa sete, oito. Realisticamente. Quando entra o campo de batalha, artefatos e criaturas que o oponente-alvo controla não desviram durante a próxima etapa de desvirar de seu controlador. Você devolve três terrenos nevados que você controla pra mão de seus donos, devolva o Kraken pra mão de seu dono. Ó, interessante, velho. Brutal. Você cortar uma antep do oponente é brutal, mas eu acho que você tem que estar pesadão na neve também. É bom em agro e em control, na real. É que não sei se vai ter um deck de neve agressivo, mas isso aqui parece um ótimo payoff pra neve, mano. Bem forte. Bem caro, mas bem forte. Você tem que ter os ramp, né? Ô, Ervilha, boa noite aí. Como você tá, meu querido? Tá sumidão, mano. Até comentou que você tá sumido ontem. Pelo que eu falei, é garantir um terreno nevado por booster em Caldeheim. Sim, Davi, exatamente. No lugar de terreno básico em Caldeheim, a gente tem um terreno nevado. Aí pode ser terreno básico nevado ou pode ser uma dual nevada. A gente não sabe a distribuição exatamente, mas é isso. Cada booster tem um terreno nevado. E também tem aquele terreno nevado que gera de qualquer cor, mas aí é do slot de comum. E aí, Matheus, beleza, meu caro? Mists of Lichara. Em color azul, aura. Tem flash. Encantar criatura ou veículo. A criatura encantada ganha menos 3, menos 0. É, remoção azul. Meio paia, velho. Mistbind em Allegiance era bom. Dava menos 4, menos 0, né? Talvez isso aqui seja bom, talvez seja ruim. A gente tem que ver em prática mesmo. Parei de jogar, tô só vendo sério agora. Tá, voltar agora ao Caldeheim. Ah, vamos que vamos, mano. Já tem dado por early access? Quarta que vem, ô, Orville. Quarta da semana que vem e quinta da semana que vem sai a edição. Runiforge Champion. Essa carta tinha sido vazada já. Acho que foi uma das primeiras vazadas até, mas a gente não sabia o que era a runa, mas agora a gente sabe. Então é 2, branca, 2 barra 3, anão guerreiro. Quando entra no campo de batalha, você pode olhar no seu grimório, ou o cemitério por um card de runa, revelar e colocar na mão. E aí você procurou o seu grimório sem baralha. E você pode pagar uma incolor, ao invés de pagar o custo de mana das mágicas de runa que você conjura. Então o que são runas, galera? A gente já tinha visto, então tudo artefato de 2 mana, que tem o subtipo runa, né? Senão não funcionaria com isso, óbvio. Encanto uma permanente. Quando a runa entra, você compra um card. Se a permanente encantada for uma criatura, ela ganha a habilidade da runa. No caso que é a lifelink. E se a permanente encantada for um equipamento, ela ganha, dá essa habilidade pra permanente encantada. E aí... E aí, tipo... Na pior das hipóteses, você pode usar a sua runa num terreno pra comprar um card. Se você estiver desesperado. Então na pior das hipóteses, a runa é 2 mana, compra um card. Aí a gente já viu a azul já. A azul dá voar. Essa aqui é a branca, ela dá a lifelink. A preta dá a death touch. A vermelha dá mais 1, mais 0 e ímpeto. E a verde dá mais 1, mais 1 e atropelar. E além desse rune 4 champion, a gente tem uma equipe que é uma coroa. Quando entra, você pode pegar uma runa no deck e anexar a coroa. Também achei bacana. Então assim... Cada uma aqui tem um case, né? Elas não são muito ruins, velho. Acho que nenhuma das runas é uma carta tipo... Uau, tem uma runa. Como é que eu vou usar ela? Mas eu acho que elas não vão ser ruim em nenhum deck, velho. Essa aura vermelha, você acha que ficou fraquinha? Então, mano. Você botar ela numa criatura, ela é fraquinha. Mas você botar isso aqui num... Você botar essa aura vermelha num equipe, velho. Eu acho que ela fica muito forte, cara. Você tem aquele equipe... Você tem aquele equipe que é um mana, que é uma espadinha, velho. Um mana, equipe 1. E você... Você bota isso aqui, mano. Você vai ter um equipamento que por equipe 1 dá mais 2, mais 1 em ímpeto. E quando o bicho é bloqueado, dá um de dano. É quentíssimo, tá ligado? É muito bom, velho. Você botar isso aqui em qualquer equipe barato de um mana, ela fica muito forte. A verde... Sei lá, em qualquer equipe. A verde pode ser jogável em alguma criatura, né? A verde botar numa criatura lembra aquela CTS and Training de M21. Não é tão forte assim. Mas você botar numa equipe fica legal, velho. A preta, mano. Você pode botar naquele bicho que pinga. Tem um bicho que tem um boost que paga duas mana, faz um ping em qualquer alvo. Você pode botar isso nela. Eu acho que também fica muito legal com aquele artefato, com aquele equipe de anão que dá mais 3, mais 0 e atropelar. Aí você vai ter uma equipe que dá atropelar e death touch, velho. Esse combo, como a gente sabe, o que acontece? Quando o bicho é bloqueado, você só dá 1 de dano no bloqueador e o resto passa direto na cara. Tipo aquele combo da Questing Beast com o Embercleave, né? Então isso aqui é muito bom com a equipe que dá trample, com bichos de trample, com bichos que dá ping, qualquer coisa assim. Bem legal. E a gente tem a branca que dá lifelink, mano. A branca com lifelink tem um equipamento comum também que dá voar. Acho que dá mais 1, mais 0 e voar pra uma criatura. Você poder dar mais 1, mais 0, voar e lifelink pra uma criatura também pode carregar um jogo fácil. Então, se você usar os runas meio que pra pumpar a criatura só, elas não são muito boas, mas elas não são também tão ruins porque elas não te custam card, velho. Então isso aqui, na pior das hipóteses, você ser um, dois, mana, compra um card, elas não são tão ruins assim, em hipótese alguma. A gente usava carta Filler e Corea que fazia isso, saca? Mas aí ter essas pequenas interações com outras coisas na edição, velho, eu recomendo ficar de olho. Eu acho que potencialmente em alguns decks essas runas são adições bem legais quando você tem algum desses combos, né? Alguma dessas sinergias. Mas aí acho que é mais caso de deck a deck do que você falar essa runa é busted, saca? Alguma coisa assim. Então, o Runiforge é legalzinho, velho. Se você tiver alguma runa, essa carta aqui não é ruim porque aí é um 3 mana, 2, 3, que te compra um card e você vai gastar mais barato, tipo, um ano pra comprar um card e ganhar um efeitinho aqui com isso aqui, bem legal, velho, bem legal. Então, saiu mais alguma? Agora, enquanto a gente falava, eu acho que não. Então, não, é isso mesmo, galera. Então, esses são os nossos spoilers. Aqui fala que tem 200 de 285 cartas. A gente não vai ficar aqui sentado esperando sair as outras, né? Então, obrigado pra você que acompanhou a nossa série. Daqui a alguns dias a gente volta com a análise completa e detalhada de todos os cards da edição pro draft. Porque o verde tem que ser melhor que as outras. Meu Deus, mano. Ai, vamos parar com isso, galera. Por favor, velho. Cada runa dá habilidade. A verde dá habilidade e mais um, mais um. Você pensou que atropelar é muito pior do que é muito pior do que Death Touch ou Life Link, velho? Pode ser por esse motivo, cara? Considere, mano. Não são todas habilidades que têm o mesmo valor, cara. E aí você balanceia as habilidades piores dando um monte de status, velho. Normal, tá ligado? Normal, né? Eu acho que, inclusive, a verde é a menos melhor de todas, velho. Da 5 runa, eu acho que a menos aplicável é a verde, na real, saca? Mas, enfim. É isso, galera. Segurem a emoção. Já já essa edição tá aí. Uma semaninha vamos estar jogando com esses cards. Se você gostou do conteúdo, não deixa de se inscrever. Dá um joinha aí. E até o próximo vídeo. Valeu!